A Lua Nação Aziz Branco de Comboia Santana da Grande, A Lua Norte de Petrolar! A Lua Nação Aziz Branco de Comboia Santana do Agra Escantar! E hoje é a saudade, hoje é a tapela, e a dar a minha excelência a gente, com boias e santana da igreja. E hoje é a nossa tapela, e ela já não pinha, com boias e santana, e com a igreja na avenida. E hoje é a nossa tapela, e hoje é a nossa tapela, e hoje é a nossa tapela, e a dar a minha excelência a gente, com boias e santana da igreja. O povo e agora vão cantar E o povo e agora vão cantar Nosso índio e agora cariri Cidade vem pra canaçar A nossa cidade dos traféros E com mais de faca na água grande Se o povo e agora cantar E o povo e agora vão cantar E o povo e agora vão cantar Cheio de cidade E com mais de cordeira Hoje eu me vou demonstrar Que a cidade não lhe dá Mas não tem uma cidade de cangóias E com mais extremos do Brasil E o Rio da Salona é barata Mas não é um país A união de Itapereca De quem é o Rio da Salona é barata Se o povo e agora você congestou E o Rio da Salona e o Rio da Salona E o Rio da Salona é barata E o Rio da Salona é barata E o Rio da Salona A união deusa E o Rio da Salona é barata Disse o canal do Andrés, que eu vou me encantar E hoje eu vou se dar Hoje eu vou me matar, amanhã existe o canal do Andrés E hoje eu vou me matar, amanhã existe o canal do Andrés E hoje eu vou me matar, amanhã existe o canal do Andrés E hoje eu vou me matar, amanhã existe o canal do Andrés Música Fala, meu feliz, minha gente, meu senhor, meu feliz Fala, minha cidade, com a gente E o amor que eu mostrei pra ele cantar Agora é do seu cara, e hoje não é grande E hoje não é grande, não é grande, não é grande E agora, nossa gente, meu senhor, meu senhor, meu senhor E hoje, minha cidade, hoje não é grande A continuidade está com o ar Carnaval de 2005 A Tatuara fez um grande desfile na Avenida Elias Falco A homenageou o que era a nossa luta do dia Alô, presidente Roberto Moas Fizendo um grande desfile na Avenida Elias Falco Nós ficamos no Grupo A Nós ficamos na classificação do Grupo A Em sexto lugar Valeu o primeiro de Tatoara Alô da Sinimi Bajucada Da Bahia da Toroada Azul branca de Tatoaraense Alô da Toroada 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 Alô da Toroada